Abertura O Bandeira O Bandeira Já estava parando o lance Que pancada do Sobral Jogou lá dentro Olha o toque de cabeça Que cobrança de lateral do Leo E o Thiago O zagueiro foi lá dentro da área e quase fez o primeiro Olha a impulsão do capitão do bahia Bom levantamento, tirou Joécio, voltou na cabeça do Gregory, tá valendo condição legal, Pintuze! Salva, Andrei! Rebote, Helber caiu, o Bandeira sinalizou falta, hein? E o árbitro deu, o árbitro foi no aceno do Bandeira. O árbitro fez o sinal de que não foi nada, vamos rever a bola, o Zé perdoou o lance, hein? Alisson mete a cabeça de novo, tenta o domínio, olha a roubada, a pressão deu certo, bola na área, vai sobrar, é para o Zé! Andrei! Mas o árbitro já tinha dado a falta, hein? Perigosíssima em cima do Thiago na entrada da área. Quem vem? É o Regis, pé esquerdo, vai por cima a bola do Regis. O torcedor tá otimista, com a faixa na mão, mas tá nervoso, bola pingou, desvio para o meio, olha o Zé! De cabeça, Zé Rafael! Acabou recebendo um passe do jogador do Sampaio. Autoriza o árbitro, saída do Bahia, segundo tempo rolando aqui na Forte Nova. Recebeu o Zé Rafael, trouxe para dentro, vai para o chute! Sobe muito essa batida do Zé Rafael. Ajeitando, fora da área, defesa do Bahia tirando de novo. Falta, tem falta! E tem mais um cartão amarelo, é para o Willian, já tem, hein? O Willian já tem. O Willian tomou no primeiro tempo, vai ser expulso. É, era o que a gente dizia aqui, convenhamos, né? E olha só a imagem, o Willian queria cair, desabar no gramado, os jogadores do Bahia não deixaram. Essa eu nunca vi. É muito drama. Olha o Vinícius, lá do outro lado. Léo domina no peito, uma bola complicada. Ele conseguiu ajeitar para trás, é o Zé. Pé direito, olha o desvio! André! Na cabeçada do Thiago André, vai no cantinho para salvar! Pode ser a última esperança dos pés do Alione. Ele levanta, escorada com o peito. Brumado insistindo. Vai ter domínio, Edgar Júnior. Abertura. Alione, pode ser agora, mandou rastro, alimentada, travada. Brumado, desviou e saiu! Brumado teve a bola do título no seu pé! Foi assim no frasqueirão. E hoje, diante de 45 mil pessoas na Fonte Nova, é fim de jogo! Sampaio Corrêa! Seja bem-vindo à galeria dos Reis do Nordeste! Você é campeão da Copa do Nordeste 2018! A Bolívia querida faz história! Parabéns, Tubarão! O título é seu! E o troféu nas mãos do Maracás! O troféu de campeão da Copa do Nordeste 2, 2018, Sampaio Corrêa! Bem-vindo à galeria dos Reis do Futebol Nordestino!